Está leve realmente, está fora, várias mesmas, foi feito o primeiro voo, mas o motor estava rateando por motivo de combustível, foi feita a troca de combustível, tentei fazer dois voos, ele era convencional, como vocês podem ver, ainda deixei a bequilha traseira, não removi a bequilha, converti ele para triciclo, ele era convencional, eu converti ele para triciclo, o kick me proporciona essa opção, se eu fazer ele convencional ou triciclo, ele vem com o reposto no kick para as duas opções, então eu tentei voar, não consegui derruber ele, reformei, tentei fazer um novo voo após dois meses, reconstruindo o nariz dele, apenas o nariz não ficou, e tentar fazer um novo voo com ele, ainda convencional, não deu certo, logo na decolagem ele dinhou, e deu para a ponta da asa, e acabou virando uma estrela, danificando um pouquinho, após isso foi feita a conversão dele para triciclo, e finalmente o voo, finalmente eu consegui voá-lo, não tem que ir rolando não, gente. Isso aí galera, obrigado, espero que vocês gostem do voo da 8.45, então dá mais fixo. E aí galera, eu vi a pautinha ali perto, é da 750 pautas, tem de tudo ali, é uma amarela que tem lá, é uma amarela. Vai Júlio. Não põe muito nariz em cima, tá subindo muito, né? Tá. Vamos ficar aí para você. Foi muito agora, hein? Muito? Muito. Vira um pouco o motor. Tenta estabilizar. Vamos ter o motor aqui. Ó, o cara que eu falei. Não, 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 não. O que é isso aí? Boi, boi. Boi, boi. Porra, ele já furtou, cara. Bora, cara. Já apareceram um...